Hum, vamos relembrar um grande sucesso da TV brasileira em 1995. Explode Coração, de Glória Pérez, histórias diferentes e que chamaram a atenção de muita gente, algumas marcaram o público até hoje. Grandes atores dessa história infelizmente faleceram e eu vou te contar mais um pouco. Então mergulha nesse vídeo, curte, comenta, compartilha. Bloco Social, Explode Coração, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Com saudade de Explode Coração, um sucesso que foi ao ar na TV brasileira nos anos de 1995 e também 1996. Escrita por Glória Pérez, tinha Tereza Saibitz, Edson Cellulari, Leandra Leal, Ricardo Mac, Rodrigo Santoro, super jovem e um grande elenco. Grandes nomes da TV brasileira fizeram parte dessa história aqui. Teve muitos personagens que até hoje você lembra. Sarita, Salgadinho, Bebeto e muita gente legal. Pois é, Explode Coração já completou 25 anos. Então, vamos recordar os atores dessa novela que infelizmente partiram e com certeza deixaram saltar. Vamos começar pelo galã Alexandre Lipiani que deu vida ao Tom em Explode Coração. O ator faleceu vítima de um acidente de carro aos 32 anos em maio de 1997. Explode Coração foi exatamente sua última novela na Globo. Ele faleceu enquanto gravava a novela Chica da Silva na extinta TV Manchete em 97. Ele também fez Sonho Meu, Pantanal, Boca do Lixo e sua estreia na TV brasileira foi em Sassaricando, 85. Bernardo Jablonski ficou famoso no Brasil inteiro por dar vida a Terbal, num quadro no Zorra Total. Mas em Explode Coração, ele deu vida ao Jaime. O ator faleceu aos 59 anos vítima de câncer em outubro de 2011. Ele também fez a novela Beleza Pura, sua última participação na TV brasileira. Também brilhou em Anos Rebeldes e fez muita coisa no teatro e no cinema brasileiro. Mas muita gente não esquece do Aderbal. O Cláudio Cavalcante deu vida ao Tolentino em Explode Coração. Ele foi um dos maiores atores brasileiros e também galã de novelas. O ator faleceu aos 73 anos em setembro de 2011 com problemas cardíacos. Sessão de terapia foi gravada em 2013 e foi ao ar no mesmo ano que ele faleceu. Amor e Revolução, Roda Viva, grandes novelas da TV brasileira como A Viagem e O Bem Amado contaram com a participação desse grande ator que até hoje é considerado um dos maiores atores do Brasil. Com certeza, muita gente tem saudade do Cláudio Cavalcante. Dari Reis deu vida ao Antunes em Explode Coração. O ator faleceu aos 84 anos em 28 de setembro de 2010. Ele fez muita coisa, principalmente no teatro brasileiro. Novelas, ele fez Bang Bang, sua última em 2005. Brilhou em Irmãos Coragens, fez Torre de Babel, Fera Radical e grandes sucessos da Globo de outros canais, principalmente nos anos 1970 e 80. O vovô, o tiozão Elias Glazer, deu vida ao Augusto em Explode Coração. Ele teve um personagem maravilhoso. Era aquele idoso que não queria envelhecer. Depois de velho, aposentado, resolveu fazer vestibular. Contracenou muito nessa história com Rodrigo Santoro. O ator faleceu de broncopneumonia aos 81 anos em 2015. Buggy Ugg, sua última novela do mesmo ano, Flor do Caribe, Passione, Pé na Jaca, Tieta, Sonho Meu, Esse aí fez muitas, inesquecíveis novelas. E eu vou pedir a você, qual a novela com Elias Glazer que você lembra? Eu tenho muitas, mas não esqueço dele com a sua jubiraca em Tieta. Francisco Milani foi um narrador em Explode Coração. Ele, que na vida real também foi dublador, fez muita coisa na TV, no cinema, no teatro. O ator faleceu aos 68 anos com edema em 2005. Ele fez vários programas, principalmente de humor, mas brilhou em Selva de Pedra, Barriga de Aruguel, Vamp, Roda de Fogo, entre grandes sucessos dos anos 1970, 80 e 90. Grande ator. Teve também Guilherme Caran, que deu vida ao Pepeto, um cara que levava a vida sempre na desportiva, na dança, na curtição. O ator faleceu de uma síndrome degenerativa aos 58 anos, em julho de 2016. América 2005, também de Gloria Pérez, foi sua última novela, mas ele também fez O Clone, Pecado Capital, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu, não esqueço do Guilherme Caran, em Xuxa contra o Baixo Astral, um filme de grande sucesso, uma das maiores bilheterias brasileiras lá nos anos 90. E você, que personagem do Guilherme Caran você não esqueceu? O Ivan de Albuquerque deu vida ao mil em Explode Coração. Era um cigano daqueles que fazia tudo. Bom, o ator faleceu aos 69 anos, vítima de câncer, em outubro de 2001. Zazá, com o Fernanda Montenegro, foi sua última novela. Mas ele também fez sucessos, como Fera Radical, Amazônia, Vale Tudo. O filme Orfeu, que foi sucesso no cinema brasileiro, contou com a participação do Ivan de Albuquerque. Grande ator, e quem curtir Explode Coração, vai saber que ele foi um personagem decisivo nessa trama. Bom, inesquecível novela, inesquecível personagem. Lady Francisco deu vida a Carmen, nesse grande sucesso de Gloria Pérez. Ela que fez várias novelas da altura. A atriz faleceu aos 84 anos, em maio de 2019. Malhação, 2018, quando ela já estava com mais de 80 anos, foi seu último trabalho. Ela também brilhou em outras novelas, como Totalmente Demais, Duas Caras, Alma Gêmea, Barriga de Aluguel, Esplendor e muitos sucessos. Mário Lago também foi um cigano nessa história, que contava muita coisa sobre a vida dos ciganos no Brasil. O ator faleceu aos 90 anos, em maio de 2002. O clone foi seu último trabalho no mesmo ano. Ele também fez Brava Gente, Força de um Desejo, História de Amor e Grandes Sucessos, como um sonho meu, como esquecê-lo em Barriga de Aluguel. Pois é, grande ator, inesquecível ator. Bom, para encerrar, eu vou tentar fazer uma homenagem a dois grandes atores e dois grandes personagens de Explode Coração. A Zuneide foi uma personagem inesquecível, que ganhou vida pela atriz Regina Maria Dourado. Bom, essa personagem foi inesquecível. A atriz faleceu vítima de câncer aos 59 anos, em outubro de 2012. Muita gente não esquece dela em Anjo, Mal, Renascer, América, Bicho do Mato. Seu último trabalho foi na Record, em 2007, Caminos do Coração, que depois se tornaria a novela Os Mutantes. Muita gente lembra da Zuneide falando Salgadinho ou Salgadinho? Eu tenho que ter meu sotaque carioca. Pois é, tá lembrado? O Salgadinho era o ator Rogério Cartoso, que brilhou em Explode Coração. A turma da rua falava sobre esses dois. O ator faleceu aos 66 anos, em julho de 2003, vítima de infarto. Mas, claro, vai ficar sempre em nossas memórias. A grande família, de 2001 a 2003, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele também fez Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, O Alto da Compadecida, onde ele deu vida ao bispo. Também participou de programas humorísticos, como o Side Baixo, e grandes, grandes filmes, peças de teatro, e também outros programas, por que não, na TV brasileira. A gente encerra esse vídeo, dando aplausos para essa dupla maravilhosa, Rogério e Regina. Pois é, gostou de relembrar um pouco de Explode Coração? Qual novela você quer relembrar aqui no seu bloco social? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, aquele beijão, aquele beijaço. Tchau, tchau.